Vamos de notícia ao vivo a partir de amanhã. Se você esquecer sua carteira nacional de habilitação em casa, por exemplo, você vai poder abrir ela pelo celular. Vamos falar com o Alan Rotermel. Essa novidade vai salvar muita gente que tem a cabeça na lua, né, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Exatamente, Polito. Mais uma facilidade aí para quem costuma esquecer a carteira em casa na hora de sair. O serviço começa a funcionar a partir de amanhã, 1º de fevereiro. Os motoristas vão poder acessar a versão eletrônica da carteira nacional de habilitação. Vai poder baixar um aplicativo no smartphone e ali vai ter a carteira normalmente. O que é mais interessante, viu, ela tem o mesmo valor jurídico da versão impressa. A adesão a essa carteira eletrônica é opcional, mas é preciso estar atento, quem tiver interesse em baixar esse aplicativo e em ter essa carteira eletrônica, porque só as carteiras emitidas a partir de maio do ano passado é que podem ter a versão eletrônica, porque essas carteiras de maio para cá tem o QR Code, que é aquela espécie de código de leitura para que o aplicativo consiga, então, fazer essa leitura e baixá-la no smartphone. E é preciso também estar atento a um outro detalhe, viu, Polito? As pessoas que tiverem interesse têm que ter um telefone celular e um e-mail cadastrado junto ao Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. A validade jurídica é a mesma, esqueceu em casa, pode apresentar para fiscalização a carteira eletrônica, mas tem que estar atento à bateria do celular, não precisa estar conectado, porque ela fica baixada ali offline, mas se não tiver bateria, o policial vai entender que a pessoa não tem o documento e vai acabar levando uma multa aí de R$ 88,00 e três pontos na carteira. Está aí a novidade, então, que promete facilitar um pouco a vida. Quem tiver interesse, só procura o Detran. Se não tem o QR Code, a carteira é mais antiga, atualiza os dados no Denatran, tira a carteira nova para ter o QR Code e baixa no celular para facilitar a vida aí de todo mundo.